Olá galera, alunos do curso de Botânico Amador barra Adênio, vamos falar só Adênio agora, é o que pega, é dar um ar de profissionalismo, embora para os amadores, alunos do curso Amador. O que você deve observar nas suas plantas, procedimento que estão necessitando de rever alguma coisa. A primeira coisa, o aspecto é pela presença de matinhos, isso quer dizer que faz tempo que você não vê ela. A segunda coisa é o aspecto da copa, o que é necessário fazer. Veja bem, matinhos e a copa, olha, isso aqui não é bambu não, é rosa e deserto. Adênio, isso daqui vocês lembram né, daqui é a nossa única semente que nós herdamos de uma polinização. Fizemos a polinização aqui. Então nós vamos começar por essa daqui, central, e vamos analisar o que ela necessita. Vou dar um pause para retirar as outras daqui do... Pronto, você viu como é que foi fácil? Rápido! Nós vamos verificar aqui o que é necessário para essa planta. Veja bem essa ósia deserta, está com vários brotinhos novos aqui, olha, e tem três que são os primeiros e são os mais apressados. Nós vamos fazer uma, o que vocês acham que deve ser feito aqui, uma poda folhar aqui, nesses três, e a pical, ok? Para que esses brotinhos menores se adiantem e igualem a copa, né? Então fazemos a poda folhar, relembrando, a poda folhar, você encosta aqui no caule e afasta um pouquinho e corta. Deixa essa folha aí, porque eu não sei se ela danifica a gema de brotação, não tenho conhecimento, uns falam que sim, uns falam que não, e na dúvida eu vou pela razão. Então, já que há divergências, eu elimino, eu não vou fazer poda pical ou não que se faz com a unha, porque depois você não consegue lavar aqui debaixo da unha, você vai colocar alguma coisa na boca, Então, um pouco desse detalhe, eu estava chupando uma manga aqui, que eu até filmei, chupando a manga, né, que eu plantei o caroço depois, e dá um, dá um sabor desagradável. Estava com o sabor da manga na boca, aí entrou, aí entrou o sabor da rosa bezerta. Perdi todo o sabor da manga, né. O sabor da manga foi bom enquanto durou, enquanto não chegou o da rosa deserto. Essa daqui estava maiorzinha, eu fiz a poda folhar, mas eu não fiz a poda pical. Deixa ela... Deixa ela por aí, sem poda pical. E a poda pical, eu vou aproximar aqui. Poda pical, você pega nessa última folha que eu deixei aqui e... Pau! É como é gostoso podar, rapaz! Guerra Mãos de Tesouro! E nós vamos utilizar a nossa pasta cicatrizante. Pasta cicatrizante, Quintal Verde TV. Nossa Senhora! É muita progressão para quem está mexendo com rosa e deserto há poucos dias. É muita progressão, muita curiosidade. Rapaz! 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 Agora, essa parte cicatrizante aqui é uma composição de óleo de ninho, que é fungicida, natural. Ninho é uma planta lá da Índia. E eu dosei com canela em pó, que é cicatrizante. Gente, juntei os dois, ok? Tem um vídeo aí, passe cicatrizante, mas aguarda até ver o resultado daqui. Estamos experimentando. Fizemos ali naqueles galhos novos ali da Rosa do Deserto, esse daqui, ó, esse daqui, ó. Quando a Rosa do Deserto, 10 anos, fizemos uma nova poda ali, tá vendo? Vamos lá. Revê aí. Então é o seguinte. Eu vou deixar dois, duas aulas pra vocês reverem. Eu vou deixar aqui no cards o 426, que foi uma das expensões que fizemos. E aqui no vídeo retrô, o 425. Quando você adquire um arroz deserto, descuidado com o que você deve tomar. Ok? Tudo certo? Duas aulas. Uma aqui, outra aqui. Revê. Pode ser que uma delas caia na prova do curso de Botânicos Amadores, sem diploma. Ok? Se você chegou agora, gostou do procedimento, uma coisa natural que se faz com a planta, pra ela igualar os galhos. Não se faz só com o Rosa do Deserto, se faz com o Dracena, se faz com o Samambaia. Você faz com tudo que você vai fazendo. Você não poda a suculenta, a roseta. Você vai podando. Poda. Poda. Compre uma tesoura e sai tudo. Ok? Se você chegou agora, se inscreve aí e põe todas. Aí depois que você pôs todas lá, aí eu vou te liberar as playlists pra você. Aí você vai entrar na playlist de Rosa do Deserto. Aí você vai ver tudo. Vai vendo tudo quando chegar no último vídeo. Aí você já tá igualado com nós. O patamar nosso é de Botânico Amador. Leigos e apressados. Ok? Esse foi mais um vídeo. Eu sou Nelson Guerra, do canal Quintal Verde TV. Deixa like, compartilha com alguém aí. Mesmo que ele não tenha Rosa do Deserto, compartilha com ele e fala assim, ó. Uma boa opção pra você fazer uma terapia. Terapia Botânica. Ok? Forte abraço. Vamos pro próximo vídeo.